E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência usando Honeycaps, tá? Eu tinha dúvidas se funcionava o produto, se ele realmente valia a pena, se não valia. E eu não tinha achado nenhum vídeo, ninguém explicando sobre o produto e eu realmente fiquei em dúvida, né? Se ele funcionava ou não. Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo aí pra ajudar algumas pessoas também que estavam com essa dúvida aí. Bom, pessoal, eu tava num relacionamento assim bem complicado, assim, meu casamento já tava chegando ao fim. Era briga todo dia, todo dia a gente não tava se falando ali, a mulher brava, né, que não tava tendo. Então tava muito complicado. Se eu continuasse empurrando com a barriga, deixando pra depois, eu ia acabar ou sendo corno ou sendo deixado pra trás. Então eu realmente procurei ajuda e procurei fazer algum tratamento que realmente funcionasse, né? A mulher não queria que eu comprasse mais nenhum remédio, ela era contra, né? Ela falou, não, eu não compro, tu já tentou 4, 5 produtos e nada deu certo, não funciona, esse negócio não funciona. O que que eu fiz, pessoal? Eu tive que comprar escondido dela, né? Eu comprei pra retirar nos Correios. Eu botei o endereço do Correio da minha cidade. Fui lá nos Correios retirar, né? Quando chegou, porque eu recebo um SMS, né? Quando você cadastra, petear no Correio, você deixa o número de telefone. E o Correio lá, você recebe no e-mail, mas você recebe um SMS também, que o produto chegou no Correio. Aí você vai lá no Correio e retira. Você tem 15 dias, 15, 20 dias pra retirar, né? Aí eu fui lá no outro dia, que eu tava de fora, eu consegui ir lá e tirar o produto. Bom, comprei, né, escondido da mulher. Comecei a usar o Honeycaps. Comprei 3 meses pra experimentar, né? E que eu vi lá no site que eles recomendam o mínimo 3 meses pra ter os resultados. 3 a 5 meses, né? Pra ter resultado legal. Falei, cara, vou experimentar, porque do jeito que tá, não dá. Meu casamento tava chegando no fim, só casado há 7 anos. Então, eu não queria perder meu casamento. Daí eu decidi dar um voto de confiança aí pro Honeycaps. Pra saber se ele realmente valia, né? Pra tentar, né? Tentar melhorar o... Dar um up aí. Cara, no primeiro mês, não senti muita diferença ali. Não senti muita diferença. Senti que tava a mesma coisa. No segundo mês do tratamento, eu já senti um up. Já deu um up, assim, legal. Já senti que eu fiquei com mais duro, mais potente. Senti mais vontade. E também tava durando um pouco mais, pessoal. Tava durando na média de 2, 3 minutos. Eu comecei a durar já 15 minutos, 20 minutos. Então, já deu um up legal, assim. No terceiro mês, eu realmente vi que o tratamento era o ouro, cara. Era bom demais. No terceiro mês, eu tava durando ali uma média de 30 minutos de relação. Tava durando bacana, assim. E já conseguia fazer duas, três vezes. Então, cara, me ajudou muito a questão da impotência também. Me ajudou bastante, tá? E de quebra, ele dá uma amamentada também, né, cara? Não foi por esse intuito que eu comprei, mas eu percebi que dá uma amamentada também. Então, o Honeycaps, ele faz aí todas as funções. Tudo que promete, ele cumpre, né? Só você precisa tomar muito cuidado aonde você compra ele. Porque, infelizmente, algumas pessoas falsificaram sites aí. Pessoas que aplicam golpe. Tem gente vendendo produtos falsificados no mercado livre. Shopee, americanas. Grupo de WhatsApp. Grupo de Facebook. Então, é furada, né? Tem que tomar cuidado. Muito cuidado aí pra você não perder seu dinheiro. Ou comprar algum produto aí que vai fazer mal pra sua saúde, né? Então, eu comprei, graças a Deus, no site original. Achei, comprei de primeiro site original. Até pra te ajudar, eu vou deixar aqui o site que eu comprei, tá? O Honeycaps, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui. Pra ajudar aí quem quiser também fazer o tratamento original, né? Ele tem garantia, tudo certinho. Achei bacana, chegou rapidinho na minha casa. Chegou ali em menos de 10 dias. Chegou no Correio, né, pra retirar. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu vi lá no site que eles mandam pra todo o Brasil. E o que eu mais gostei desse tratamento é que ele não tem efeito colateral. Nenhum. Ele não dá dor de cabeça, não dá dor de sombo, nada. E também o mais interessante que eu achei também é que você pode beber uma cervejinha, um vinho no final de semana e tal. Que a bebida alcoólica não corta efeito de tratamento. Então, isso aí foi a parte que eu achei mais interessante, né? Você pode, se você gosta de tomar uma cervejinha e ver um futebol, você pode tomar tranquilo, que não vai cortar o efeito de tratamento. Então, achei bem legal isso aí. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado com esse vídeo, né? Que você tenha gostado e que também você tenha, né? Que você tenha ótimos resultados, assim como eu estou tendo, né? Que você consiga melhorar a sua relação, dê um up aí também, assim como eu tô conseguindo, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí pra ajudar o canal. Eu fico por aqui. Forte abraço. Até mais. Até mais.